E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês um captive de aço no nariz. Isso mesmo, é aquela argolinha, ficou muito lindo, foi muito rápido, se eu não me engano foi menos de 30 segundos, então já vai seguindo o vídeo aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo aí, gostaram? Inscreva nas redes sociais que aparecem aqui no cantinho da tela, você vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Inscreva no canal, ative as notificações de vídeo, Nick Pearson, Papai Noel, Ho Ho Ho, Feliz Natal, tem tudo a ver, né? Então aquele famoso abraço, falou e fui!